A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL So, do you want to be afraid to fight an end? A CIDADE NO BRASIL Ah, ah! Ah! Hum! Ah Oh 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 O que é isso? Go, go, go! Hey! Hey! Hmm! 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 Hello! Ah-ha! Ah! 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 Ah-ha! Ah-ha-ha! Ah! Ah-ha! E ae A a a a H um Hum 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 Tchau tchau. Inscreva-se Tchau, tchau. 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 Oh? Uai! Hmm! Não, 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 não... Uh! He, he... Ah, 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 ah! Bra! Bra! Yeah! Hahaha! Oh! Yeah! Ah! Ah! Hmm. Hmm. Okay. Hmm. 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 Ha! Tchau, 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 tchau. Hooray! Ah! Oh, no! Oh! 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 Hmm. 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 Ah! 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 Ei! 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 Ah! 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 Oh, no! Ah! Ah! Ah 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 Huh Hum! 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 Even though he's so good. Ah Ah Oh 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 Go 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 Oh Oh Hey Oh Bye-bye Hmm Hmm Ah Hmm 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Abre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Uh, uh! Ah! Hahahaha! Hyttyyou! Uh, ha, ha! Hum? Hum... 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 Ah? Hmm. Oh? Yeehoe! Hmm... Ahahahahah, ahahahah! O que é isso? Ah! O que é isso? Ah! O que? Oh, no! Oh! Ah! 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 Ah-ha! Ah-ha! Huh? Huh? Whoa! Ah-ha! Ehehehe! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?